Amanhã acontece um flash mob realizado pela Arquidiocese de Goiânia. O assunto da movimentação é a Semana Missionária, que acontece de 16 a 21 de julho, uma semana antes da Jornada Mundial da Juventude. Mas para explicar o que é um flash mob, um flash mob, o local e tudo mais, eu converso agora com o Onésimo Neto, que é o assessor do setor de juventude da Arquidiocese de Goiânia. Olá, Onésimo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, é um prazer estar aqui falando de uma missão, porque na verdade o setor de juventude assume essa missão de evangelizar com os jovens e agora também com a dança. Pois é, o que é um flash mob? Vamos explicar para todo mundo aí. Bom, o flash mob é uma ação de um grupo de dança, é claro, bem organizado, porém... Ah, gente, tem cenas, ó. Isso, porém ele acontece de modo inusitado. Ninguém está esperando, simplesmente aconteceu. E quando acontece, as pessoas começam a se despertar, isso é para chamar a atenção mesmo. E geralmente em lugares que tem um número de pessoas maior e tudo mais. E aí nesse lugar, essa intenção de chamar a atenção para que você possa depois mostrar a sua proposta. ou divulgar algum evento, divulgar alguma realidade que você queira, né? Nesse caso? Nesse caso, a Semana Missionária. Em vista da Jornada Mundial de Juventude, o maior evento para a Juventude Católica do mundo. Então nós estamos trabalhando em cima desse evento, que é o flash mob, para preparar para uma semana antes. Que vai ser aqui em Goiânia, a Semana Missionária. Que bom, em julho, né? Já bem pertinho aí da juventude, do encontro mundial, né? Isso, do Jornado Mundial. E a vai acontecer aonde? Como é que vai ser isso tudo? Olha, a Semana Missionária, ela vai acontecer em vários pontos dentro de Goiânia. Primeiro, nós vamos receber alguns estrangeiros que virão para cá. Também teremos uma proposta para acolher os jovens da nossa diocese que estão no entorno, no interior. Por exemplo, em Silvânia, Itaú Sul, nós vamos fazer todos esses convites para os jovens virem para cá. E aí, esses jovens vão ser instalados nas famílias, nas paróquias. E vão ter movimentações nas paróquias e movimentações diocesanas, ou seja, um encontro geral. Um deles, nós vamos trabalhar muito a questão da cultura, né? Porque uma vez que vem estrangeiros, não conhece o nosso país, não conhece a cultura regional, nós vamos, então, apresentar isso para eles no Memorial do Cerrado e tantos outros eventos, como também vamos fazer uma festa julina, né? Que já passou de junho, mas para mostrar a nossa cultura do catira, a nossa cultura também da quadrilha e tudo mais. Inclusive, no Flash Mob, nós também vamos dançar um catira. Vai ter catira lá também. Ah, que interessante. Dentro do Flash Mob? Dentro do Flash Mob. Tem três ritmos. Que bom. Nós vamos trabalhar com samba, um catira e também um dance. E dentro ainda da Semana Missionária, são três assuntos principais. Isso. Quais são eles? A gente trabalha com a cultura, né? Cultura, espiritualidade e missão. Por quê? Porque o jovem que vem de fora, ele precisa conhecer o espaço, não só o jovem que vem de fora, mas todo missionário precisa conhecer o espaço do seu campo de missão. Então, eles vindo para cá, eles vão entender um pouco como que é a cultura do povo goiano. E depois de conhecer da cultura, e sim, preparados para a missão, eles rezam, né? Geralmente a gente divide mais ou menos assim, o momento de espiritualidade pela manhã e missão à tarde, que eles vão fazer as visitas, a abrigos, visitas a famílias carentes e tudo mais. Mas, em uma vez, conhecendo também a nossa cultura, eles terão mais acesso, né? Como chegar a essas pessoas e dar uma resposta positiva, tanto no cunho humano, né? Humanista, mas também no cunho da fé, que é transmitir essa fé que Cristo se fez homem pleno, né? E como homem inteiro, ele também quer que os homens se inteiram nele. Então, dessa forma, a missão acontece de modo pleno. Que bom! Em relação ao Flashmob amanhã, qual o local? Olha, eu posso dizer o local. Horário nem pensar. Horário nem pensar, porque como já dizemos, é uma experiência assim, tem que ser improvisada. Parece ser improvisada, apesar de ser organizada. Vai ser amanhã, no Shopping Flamboyant, no piso 3, lá na Praça de Alimentação. Então, assim, eu convido você para estar por lá, passa lá durante todo o dia. E em algum momento, você vai ver a manifestação aí dos nossos jovens. Vão estar cerca de 80, 90 jovens dançando. E vai ser uma apresentação muito bonita, muito bonito mesmo, trazer essa presença da juventude católica para o nosso povo. De repente, do nada, a gente vai perceber lá, o pessoal vai sair, vai se movimentar. Sim. E vai começar a passar essa mensagem. Com certeza. Vão ter pessoas camufladas, né? No meio de outras, pessoas que estão ali conversando. E, de repente, vai ao som, dá o início do som na música lá e eles vão começar a dançar. Muitos vão ter que se estranhar, né? Até o pessoal da segurança já está avisado, tudo, para não achar que é um arrastão, sei lá, tantas coisas que acontecem, né? É verdade. E amanhã vai ser um dia, né? Especial véspera do Didás, mas todo mundo vai estar aí procurando, de alguma forma, comprar alguma coisa. E vai poder entender e saber um pouco mais sobre a Semana Missionária. Com certeza. E é importante, e foi até o nosso intuito para esse dia, em vista do Dia das Mães. Porque o Shopping Flamboyant é um dos shoppings que mais tem movimento. Então, a gente vai lá, encontra a juventude, muitas famílias presentes. E é um lugar muito propício para a gente fazer essa divulgação. Ainda mais, falando de Dia das Mães, é pensar em família. E a igreja, como a nossa fé também, propaga muito o zelo, né? O cuidado pela família. E no lugar melhor, não teria para a gente fazer esse evento, né? Que é o evento também para a família. Apesar que está a juventude trabalhando, mas é o evento da família. Porque é uma família bem estruturada, nos dão jovens bem edificados também. Tanto na fé, como cidadãos, né? Ok, Onesmo. Muito obrigada. Bom trabalho amanhã. Bom flash mob. E que dê tudo certo e que todos possam saber aí o que é essa Semana Missionária. Muito obrigada. Eu agradeço. Que Deus abençoe você. Abençoe também a todos que estão nos assistindo. E vamos aí, crescendo cada vez mais na graça. Vocês vão ouvir mais sobre a Semana Missionária. Vão fazer material de divulgação. E em breve estaremos juntos com toda essa movimentação. Grande abraço. Ok, obrigada. Eu comecei agora com o Onésimo Neto. Ele que é assessor do setor de juventude da Arquidiocese de Goiânia. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.